Então vamos Mano, se inscreve aqui no GameCatch Mano, é o melhor GameCatch que tem É o melhor podcast que tem a vocês Entendeu? É o melhor, de verdade Eu já gostei desse mano aqui Ele me olha, tipo assim Ele me olha que eu tô quase me apaixonando O cara é bravo assim Eu gostei dele, vou até tomar uma água Família, posso fazer também Falar um negócio aqui, que eu cheguei aqui Vocês foram na maior humildade Falei, mano, tô em casa, os caras é quebrada Mas vou falar uma coisa aqui que ninguém nunca falou Eu acho Tropa, eu vou falar a verdade aqui pra vocês olhando nessa câmera Mano, eu cheguei aqui, eu fui no banheiro Farsa, o banheiro dos caras Abre sozinho Mano, que fita é Mano, tem luz dentro do banheiro Sério, eu sou cristão, falei, mano Deus, você tem que estar comigo agora, mano Não, sério, de verdade, juro, né Não é me fazendo VT, não, juro pra você Eu tomei um susto Mano, o banheiro dos caras tem luz dentro do vado Do lixo, abre sozinho Mano, top, mano, parabéns pra vocês aí Top, mano, que eu falei assim Tô em casa, quebrada Eu falei, mano, os caras é outro patamar E ainda assim, os caras não jogam lixo dentro do lixo Não, não é Como que como consegue, pai? Não sei Mas tão jogando aonde o bagulho Se for o zóio, eu vou entender porque ele é vesgo O zóio eu vou entender porque ele é vesgo Ele não vai manjar mesmo Mas, mano, eu falei, caraca, que tecnologia, irmão Parabéns aí pro engenheiro Tem engenheiro que fala, né? 40 tipos de papel higiênico lá dentro Caraca, você é louco Eu achei top E o banheiro faz um barulho sozinho, irmão Parece o banheiro da Jade Picon O bagulho é louco Top, gostei de verdade Parabéns, foi diferente Vou até tirar uma selfie depois ali Sinta-se bem-vindo aqui na nossa casa Aí, à vontade Você é louco Vou voltar até mais vezes Já tá convidado Já tá convidado Que vem aqui no set O zóio sempre encosta E aí é só encostar também Tá aí O zóio gosta de falar Que o zóio é aquela chuteira Que ele tinha antigamente A Total 90 Nossa, zoado Lembra? O cardaço de lado Só que ele não foi preciso do futebol dele, né? Não, ele foi que é bom Qual foi o pior jogador do Santos Que você viu jogar, irmão? Puts, tem aquele cara que... Tem um monte Tem um Nilson Você lembra do Nilson? Isso, é isso que eu queria lembrar É isso que eu lembro Muito obrigado E você? Cara, você leu minha mente, mano Mano, é porque eu tenho essa visão Eu queria lembrar desse cara Eu tenho Puta, que raiva desse cara Olha lá, chegou Mano, mano Mano, olha o lixo Mano, céu Mano, posso tirar foto com o lixo? Não, de verdade, parça Cadê o lixo? Não, se ela não vai tirar foto Aí você tira com o Rildo Demorou, com o lixo Ah, ele vai baixar Esse, né? Morra Foi mal Não, o lixo é mais famoso que eu Mano, tô tremendo Passou a tícara na frente Nem quando eu tirei foto com o Gabigol Fiquei tremendo tanto Igual eu vou tirar foto com o lixo, velho Ele vai abrir Não, é só É só dar um toquinho e ele abre Cara, quem que inventou, velho? Não, eu sou, mano Mano, olha isso aqui Lixeira da NASA, caralho Seu A NASA fez duas lixeiras dessas As duas tá aqui Caralho Não, na moral, mano Agora, na moral Eu peço muitas coisas pra Deus Nas minhas orações Deus, me ajuda nisso Me ajuda aqui Mas vou começar a pedir uma lixeira dessa Não, na moral, parça Que da hora A da minha casa lá Você tem que pisar, assim Pra abrir, assim A de vocês abre sozinha, mano A de casa lá Sabe o que é pior? Quando a gente vem aqui Usa essa questão Você chega lá de casa Você pensa que ela vai abrir Ela não abre Aí você erra Tá quebrada Você fala Puta que bosta A da casa do Zóio Joga em qualquer lugar mesmo Relaxado Mas eu amo o Zóio Eu amo, sério Eu amo ele, de verdade, mano Torço muito por ele E ó, vou falar pra vocês aqui, mano Não é porque ele é meu parceiro Não O Zóio Escuta o que eu tô te falando Ele ainda vai ser um dos maiores Comediantes de Guarulhos Vai, pô De verdade Ele já é Eu gosto muito dele Não é porque Você olhar pra ele A gente dá vontade da risada É, mano Você vê, mano Que é um olho pra cima Um pra baixo Mas ele tem uma qualidade Que nem todos os comediantes têm Eu tô zoando Mas nem os Ele é engraçado Normalmente Sem texto Ele é engraçado Ele é uma pessoa engraçada E não é sempre que você Eu imagino a Mari A namorada Esposa, eu acho Acredito eu Quando eu acordo Olhando pro Zóio, velho Meu, mano Meu Deus, meu Peço todos os dias também Pra Deus ter a vida dela Deus, dá força pra Mari Que eu acordar A pessoa se acorda Tem que trabalhar Quatro horas da manhã Aquela chuva E você acorda E você olha pro lado do Zóio Parça, namoro Não dá, irmão Acho que ela para Ficou olhando assim E foi, galera É, essa vida mesmo E foi, galera Foi cachorro belga Não, mas eu amo o Zóio Na moral Eu gosto dele pra caramba Inclusive Inclusive Quando eu estiver bem Vou abrir um restaurante E eu vou fornecer as marmitas Pra ele levar pro trampo de graça Ah, é Pode escrever pra ele Porque ele merece Você é louco, mano Abaixa aí Que zica é essa, rapaz Eu tô tentando ver Mas você tá vendo Tá querendo ver o quê, tio? Aí, o canal de corte Aí do lado Eu vi essa parada aqui Viu? Mas não sei o que que era Aí, que da hora Não tinha no último Não tinha, mas agora tem Gente, eu tô tentando ver Vocês estão vendo aí, ó Canal de corte Que é ali em cima Caraca, mano E se olhar um pouquinho mais embaixo Ó, o episódio anterior Olha que legal E no meio dos dois aí, ó Se inscrever Se inscreve aí Vai se carregar pra caramba Viu, hein, Hildo? Agora viu? Esse é de escrever, né? Esse é de escrever Esse é o quê? Esse é o canal de corte E o que tá lá embaixo É isso aí É o episódio anterior Caraca Clica aí Vê aí, gente Valeu Que da hora, tio Ô, louco, hein Da hora